Música Meu povo, muito bom dia Manaus, bom dia Amazonas Eu estou esperando aí no meu diretor o dia em que esse gás vai acabar Até agora não acabou Olha só meu povo, como é que vocês estão? Tudo certo? Como é que foi a terça-feira? Como é que foi de ontem para hoje? Tenho certeza que hoje você vai sair daqui do programa da Mira Muito bem informado, então fica comigo até às 11 É o meu compromisso com você e o seu compromisso comigo Olha só minha gente, vamos de informação Porque nessa edição você vai ver que uma mãe deu à luz a um bebê Dentro de um hotel na zona norte E pode tê-lo assassinado logo depois do parto O laudo do IML comprova que a criança morreu asfixiada E olha, tem também a apresentação da suspeita envolvida naquela briga Que causou a morte da jovem que faria 19 anos no último domingo Ela foi presa e vai ser apresentada nessa manhã ainda na delegacia de homicídios E a repórter Bárbara Mitoso está chegando lá e daqui a pouco fala com a gente E nós vamos mostrar para você um projeto penitenciário Onde presos do regime fechado participam de uma iniciativa inédita no país Eles fazem a limpeza e recuperação da M070 E são monitorados por agentes penitenciários Esse tipo de trabalho é realizado com presos do regime semiaberto Tudo isso e muito mais você vai ver a partir de agora no meu No Seu Programa na Mira Fala meu povo! Olha, quero pedir a sua participação desde já no programa na Mira Liga para a gente no 3307-3950, 3307-3951 e 3307-3952 Agora deixa eu dizer uma coisa para você Se você não tiver como ligar o telefone fixo Você vai mandar mensagem no nosso WhatsApp Cadê minha direita? Traz o WhatsApp WhatsApp esse aqui que está abaixo da sua tela No 99327-6649 Então participe desde já, mande sua denúncia Conta para mim o que está acontecendo na rua da sua casa, no seu bairro, na sua cidade Tá certo então? Vamos de informação, vem pra cá comigo aqui, ó Um ex-servidor do Departamento Estadual de Trânsito Foi executado a tiros no final da tarde de ontem na Cachoeirinha, na zona sul da capital Ele foi assassinado em frente a um lanche de propriedade dele mesmo Quem conta essa história é o caçador de almas, Valdir Adriano, na tela do Na Mira O sangue da vítima foi lavado pelos familiares que não quiseram falar com a imprensa Jax da Silva Prado, de 53 anos, era dono deste lanche na rua Itacoatiara, na Cachoeirinha, zona sul de Manaus Foi lá que os bandidos armados o mataram O autônomo chegou a ser socorrido pelo SAMU, mas morreu horas depois de dar entrada no Hospital João Lúcio, na Zona Leste Nada foi levado do estabelecimento Para a polícia, o crime tem características de execução As pessoas que viram a placa do carro, que conhecem as pessoas que estão envolvidas Que liguem para o 190, por 181, para ajudar a polícia Jax já atuou no Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas Mas foi exonerado depois de ser preso por corrupção passiva em 2016 A delegacia especializada em homicídios e sequestros Apura se o assassinato ocorreu em um possível acerto de contas pelo tráfico de drogas na área É, minha gente, que situação, olha só, deixa eu falar pra você A reportagem foi de Valdir Adriano, mas a narração ficou com a Mariana Rocha, tá certo? Dessa maneira, tudo acertado, nós temos mais informação O programa não para hoje, porque tem muita coisa hoje por aqui Olha só, meu povo, a suspeita envolvida naquela briga que causou a morte da jovem que faria 19 anos no último domingo Foi presa e está sendo apresentada neste momento na delegacia de homicídios lá na Zona Leste da capital E quem está lá acompanhando tudo é a repórter Bárbara Mitoso Eu já posso falar com ela, minha diretora? Já? Cadê? Chama a Bárbara aí Olá, Luiz, bom dia Bom dia pra você que está acompanhando o programa Na Mira Luiz, isso mesmo A Milane Moraes dos Santos, de 20 anos, foi apresentada hoje Ela, inclusive, quis falar com a gente Disse que não teve a intenção de matar a Francisca Amorim, de 19 anos Como você falou, nós mostramos esse caso Mostramos o vídeo onde mostra a briga entre as duas Tudo teria sido por conta de um caso em que a Francisca teria tido com o padrasto da Milane Eu estou aqui com o delegado Rafael Campos, que vai falar um pouquinho sobre esse caso A Milane, ela acabou se entregando, né, delegado? Exatamente Desde a prática do crime, nossas equipes estavam na rua Inicialmente nós conseguimos identificar a Milane como a autora do homicídio Com uma motivação fútil E diante disso nós representamos pela prisão preventiva dela E desde então, desde o começo do dia de ontem Nós estávamos com todas as equipes na rua Para localizá-la e dar cumprimento a esse mandado Diante disso, ela se sentiu cercada, sem opções Sem possibilidade de sair da cidade E resolveu se entregar na noite de ontem E delegado, a família diz que a Milane já ameaçava a Francisca Já tinha aí tentado, inclusive, agredi-la Ela fala alguma coisa sobre isso? Então, segundo a família A Francisca teve um relacionamento amoroso Com o padrasto da Milane E isso causou uma animosidade entre as duas Desde o começo do ano Quando elas ficaram... Quando a Milane passou a ameaçar a vítima De surrá-la E, segundo algumas testemunhas Dizia, inclusive, que iria matá-la se a encontrasse na rua A Milane confirma essa situação Dessa animosidade entre elas Do relacionamento amoroso que a vítima teve com o padrasto dela E que, por esse motivo A vítima ficava provocando a mãe da Milane E ela, se sentindo incomodada com isso Passou a ameaçar a vítima Mas apenas ameaçava de agressão Dizia que iria surrá-la Caso a encontrasse na rua E, segundo ela, foi a intenção que ela teve No último domingo, quando ela encontrou a vítima Em um salão de beleza E agora, o que vai acontecer com a Milane? Bem, nós demos cumprimento ao mandado de prisão preventiva Ela está sendo ouvida para dar a sua versão dos fatos Nós ainda vamos fazer algumas diligências complementares no inquérito Para apurar a motivação Com certeza se esse homicídio vai ser ou não qualificado Pelo motivo fútil O que aumentaria a pena da Milane E, em seguida, o caso será encaminhado à justiça Muito obrigada pelas informações, delegado Então é isso, Luiz Olha só, como o delegado falou Ainda vai ter desdobramento Ainda para saber qual vai ser a pena Se realmente a Milane vai ser acusada de homicídio Volto com você Obrigado, Bárbara Mitoso Que trouxe informações ao vivo Da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros Localizada na Zona Leste da cidade Olha a imagem da Milane Enche a tela aí, Gisele Coloca que o povo quer ver quem é a Milane Que coisa, minha amiga Pelo amor de Deus Aí vai dizer depois, né Que o que motivou aí Foi o envolvimento da jovem com o padrasto dela Mas aí, minha amiga Você tem que procurar o seu padrasto Você tem que ir lá perguntar dele Por que ele estava procurando uma jovem E estava deixando aí a sua mãe daquela maneira Não é pegar a moça que estava envolvida ali E descontar nela Porque a culpa não é só dela não, minha querida A culpa é do seu padrasto É quase 80% dele Que se deixou se envolver com essa moça Aí quem se lascou foi você Porque foi tomar as dores do padrasto Foi tomar as dores da mãe Dores do padrasto não O padrasto deve estar assistindo só isso aí, né Aí foi tomar as dores da mãe E acabou fazendo o que fez Se sentiu ameaçada Se sentiu cercada Aí se entregou Porque se dependesse dela Se dependesse ali dela Ela ia ficar de boa Ali achando que não teria cometido nada demais Só que aí, minha querida Você tirou a vida de uma jovem Que faria 19 anos Que tinha uma vida inteira pela frente Que estava se arrumando Para comemorar o aniversário E infelizmente acabou sendo vítima Dessa mulher que você está vendo aí, meu povo Isso aí são imagens gravadas Agora há pouco Lá da delegacia De homicídio, meu povo De homicídio, meu povo Agora deixa eu alertar aqui, né Deixa eu alertar aqui Gisiel Foca bem na minha cara aqui E Anderson Foca bem na minha cara aqui O Anderson é baixinho, gente Olha só, deixa eu dar um conselho Para a novinha A novinha do Mestre Bumbum Do quadradinho de 8 Deixa eu contar uma história para vocês Isso aí acabou acontecendo Por envolvimento de uma jovem Com um homem casado Ah, Luiz, então você está crucificando a jovem que morreu Não, não estou crucificando, não Só estou dizendo que vale lembrar Vale ressaltar você Novinha, né Do quadradinho de 8 Você aí Vale ressaltar que Se você se mete com um homem casado Você corre o risco De acontecer a mesma coisa Que aconteceu com a Francisca Né Com a mesma coisa que aconteceu com essa jovem Que tinha uma vida inteira pela frente Se envolveu com um homem casado Arrumou confusão E quando pensou que tudo estava terminado Aí veio essa senhorita aqui, ó A justiceira Né A justiceira A salvadora da pátria Enche a tela aí, Gisiel A salvadora da pátria Que foi lá tomar as dores da mãe E acabou fazendo o que fez A princípio era só uma briga de cabelo Né E puxa a cabelo daqui Puxa a cabelo de lá Só que aí acabou atingindo A jovem de uma maneira não esperada Que no mesmo momento caiu desmaiada Né E foi socorrida E já estava sem vida É esse o resultado, meu povo E olha só Está ao vivo o telefone liberado pra você O WhatsApp liberado também Se você não quiser falar sobre esse assunto Quiser denunciar alguma coisa Meu amigo O WhatsApp É esse número aqui, ó Mostra aí, minha diretora O WhatsApp É esse aqui Nós já temos o WhatsApp, minha diretora 99327 6649 E olha só Traz pra mim aqui Tem o WhatsApp Tem denúncia, meu povo Olá, bom dia, Luiz Avenida Dom Pedro 1 Próximo ao supermercado Fogo e sal Casa de Carnes O Beco Dom Henrique Saí na Praça do Prozamin Da Sapolândia O tráfico está demais Aqui na praça mesmo Falta mais policiamento na praça O pessoal do Alvorada O pessoal do Dom Pedro Sabe onde fica o Sapolândia, né? Você sabe onde é que fica ali Aquela região daquele Prozamin Minha gente Ali é ponto de tráfico, meu amigo Direto A moçada fica fumando um beck Fica cheirando uma coca ali Fica viajando geral Aí sobe o cheiro da Sapolândia E o camarada viaja mais ainda, baixinho Né? Aí eu já vi Aquele pensamento de Bob Marley Aquele pensamento Ah, não, não, não Uh, uh Meu amigo É dessa maneira É desse jeito É desse jeito Daí o cara fica lá Só no This is love Né? Só fumando beck E viajando E vendendo, distribuindo Aqui, ó Aí vai lá É dessa maneira É assim que a galera fica lá, meu amigo Na Sapolândia Tira o som, Ricardo E coloca a sirene Porque tem muita coisa aí no programa Vamos de informação, minha diretora? Posso ir de informação? Um crime brutal, meu povo Uma mãe deu à luz A um bebê dentro de um motel Porque eu não sei Né? Esse motel ficava localizado Na zona norte de Manaus E logo depois do parto Ela pode ter assassinado Isso mesmo Não é um laudo, minha gente Como eu disse no início Não é um laudo Né? Minha diretora Como é que se diz lá? Como é que se fala? Que nós comentamos agora pouco? Meu Deus Já começou a dar o ponto errado, minha gente Isso aqui é o inimigo Que não quer deixar de dar informação pra você Tá certo? Já tá rindo aí o diabo Diga lá, minha diretora É uma declaração de óbito Aquela declaração que fica lá na recepção do IML Diz que a criança morreu asfixiada Isso mesmo É o que vai Eu quero saber o que vai desenrolar ainda nessa história Vanderlei Modesto Tem as primeiras informações E traz pra gente Aqui na tela do Namira Yasmin de Sousa Moreira De 22 anos de idade Estava grávida de 9 meses Na tarde da última segunda-feira Ela deu entrada Aqui neste motel No bairro Nova Cidade Zona Norte de Manaus Aonde, segundo informações Ela teria feito o parto E aí Teria asfixiado A criança Depois De cometer o crime Ela teria ligado Para uma amiga E daqui Foi levada Juntamente com a amiga E a criança Até a maternidade Mais próxima Para onde nós vamos agora Música Do motel A Yasmin de Sousa Moreira De 22 anos de idade Com a amiga Vieram Na ambulância do SAMU Com a criança E quando chegaram aqui Na maternidade A Zilda Da Silva Marreiro Que fica no conjunto Galileia Zona Norte de Manaus A ambulância parou bem aqui E esta pessoa que está aqui Viu tudo Ela chegou de perna aberta Todo mundo ajudando Mas cheio de sangue E o bolo veio Enrolado num plástico Uma sacola E entrou Depois o maqueiro Veio e confirmou Que a criança Entrou morta Entendeu A direção Da maternidade Não está autorizada Pela Secretaria Estadual De Saúde Para prestar Qualquer esclarecimento Mas O que se comenta Aqui dentro É que os médicos A direção do hospital Está revoltada Com esta situação Nós vamos até o Instituto Médico Legal Para comprovar Definitivamente O que foi que aconteceu É para lá que nós vamos agora A polícia suspeita Que a criança Foi asfixiada Dentro do motel Ao cometer o crime A mãe teria chamado Uma amiga Foi para a maternidade E veio aqui Para o Instituto Médico Legal É uma investigação Que a polícia Vai ter que Se prolongar um pouco Porque o laudo Deve sair em média De 10 a 15 dias As imagens são De Celon Cheu Reportagem de Wanderlei Modesto Homem do sapato azul Para o programa Na mira Pei Obrigado Wanderlei Modesto Eu acho isso Um crime bárbaro Minha gente Onde que já se viu Onde que já se viu A possibilidade Vou falar sobre a possibilidade Porque ainda não está confirmado Tá minha diretora Não está confirmado A gente espera Porque o que acontece As primeiras informações Apontavam Que teria sido um aborto Que a criança Ainda era um feto Né Só que a criança Já estava no ponto De nascer Meu povo A mulher já estava Grávida de 9 meses Então a possibilidade De ter sido um aborto Né Já foi cancelada Agora por que A pergunta que eu deixo No ar E já quero aqui Pedir sua participação Por que que essa mulher Foi ter uma criança No motel Sozinha Né Porque a amiga Chegou depois Por que procurar um motel Para ter uma criança Porque o primeiro local Que uma mulher grávida Que quer ter um filho Vai para a maternidade Estou mentindo Ou estou certo Estou certo ou estou errado Baixinho Estou certo ou estou errado É claro Né Quando você teve sua filha Você teve aonde Teve no motel Baixinho Não Teve na maternidade Né O local mais seguro E mais bem preparado Para se ter uma criança Né Até no interior Meu povo Até no interior Quando o camarada Vai ter A camarada não A mulher vai estar grávida Lá que já está toda Já no ponto Né Chama o parteiro Que é preparado para aquilo Mas eu nunca vi o parteiro Me diga aí Rui Tem algum parteiro Que já chegou aí no motel Não Não tem meu povo Não tem Agora minha gente Eu espero que a polícia Possa acompanhar Sabe por quê? Porque até ontem A polícia não estava Né Dando a devida importância Né Sobre este caso Né A par da situação Infelizmente não estava E fica aí essa situação Né No ar Até quando Né Essa história Vai ficar sem Sem cabeça Sem pé Sem cabeça Porque precisa aí Realmente saber as informações Verdadeiras E olha só Por meio de nota A Secretaria de Estado de Saúde Informou que o bebê Recém-nascido Chegou a maternidade Sem vida E o corpo foi encaminhado A UML E a mãe Né Permanece internada E o estado de saúde Dela é estável O caso já está sob Investigação da polícia Né E nós pedimos aí Nota da polícia civil Se quiserem mandar Até o fim do programa Nós vamos colocar aqui Se não Fica aí Sem nenhuma informação Da PC Mas é um caso Que a gente vai ficar acompanhando Né Vale destacar Que é um caso Com exclusividade Do programa Na Mira Que nós estamos mostrando Pra você Tá certo? Então tem informação Meu diretor Tem denúncia Pra onde que eu vou? Temos denúncia? Telefone? Então vamos de telefone Alô, bom dia Alô, bom dia Meu amigo Você já está ao vivo Pode falar Rapaz, eu queria fazer Uma denúncia De tráfico de droga Aqui no educando Que tá horrível Aqui no dentro São João Batista Como é que tá a situação aí? O que que acontece? Rapaz, é horrível Aqui o tráfico de droga É o baixinho E o Rogério São dois traficantes Aqui que ficam Comandando a área Baixinho e Rogério Ficam colocando nossos filhos Ficam colocando nossos filhos Pra vender droga Pegar tiro Dos outros traficantes aí Tá trocando tiro Enquanto eles ficam dormidos Na casa deles Bem bom aí Sem dois irmãos aí Tá trocando terror Aqui no tráfico de droga Aqui no educandos No educandos, né? Tá certo então, meu amigo Obrigado pela sua ligação Obrigado pela sua audiência Olha só Não tá nada fácil Ali na Zona Sul Né? E vale destacar aqui Qual é a área Minha diretora da Zona Sul É primeiro, é? Primeira SICOM Ou é a segunda? Segunda SICOM, né? Pessoal da segunda SICOM A população Está precisando De uma ajuda Né? Está precisando De um help Tem como uma viatura Ou um policial Passar ali no local O camarada confessou aí Onde é? Confessou não, né? O camarada não é Não é, Meliante, né? Ele afirmou ali Que o tráfico de drogas Está intenso Em um beco de educandos E que os traficantes Rogério e Baixinho Você, Baixinho? Mora onde, Baixinho? Não vai dizer não Vai dizer não Não pode dizer não, Baixinho Baixinho pode ser procurado aí Baixinho e Rogério Os traficantes Estão metendo bronca Lá no bairro do educandos Tá certo? Então, minha gente Olha só No WhatsApp Vamos no WhatsApp Vem cá, Baixinho, comigo aqui Mas vem mesmo, Baixinho Abre aqui no WhatsApp Aqui na tela do Namira Bom dia Sou do bairro da Redenção Rua Ituiutaba Quero denunciar Rapaz ali, rato, né? Que bacana Ituiutaba Quero denunciar Uma boca de fumo Fica no beco Tá demais É assalto no escadão Eles andam armados Eu fico pensando Até quando Até quando Os camaradas Vão ficar com armas Vão ficar ameaçando a população E nada vai ser feito Espero que alguma providência Possa ser tomada Pela nossa Secretaria de Segurança Pública Tá certo? Olha só Eu vou ali rapidinho Mas é rapidinho E já já eu volto Não sai daí não Polícia Tô na cabeça 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 Tô na cabeça